Isabelle Fontana sendo preparada para a passarela da companhia marítima. Olá! Está mostrando moda praia. Eu queria saber como é a tua moda praia. O que tu realmente usa na praia, Isabelle? Na praia, quando eu vou pegar... Olha, eu ganhei uma Barbie. Obrigada, Rui! Então, eu ganhei a moreninha. Eu que eu gosto de moda praia, adoro biquíni, adoro trocar biquíni. Eu gosto de biquíni de tomara que cai, biquíni de negocinho de... Toda hora eu mudo, assim, para não ter marca no corpo. São estampados, lisinhos? Estampados, assim, eu não gosto. Eu gosto de tie-dye, eu gosto de tie-dye. Eu não gosto muito, mas... Olha, eu sou meio chata pra gostar de estampa, de biquíni. Eu gosto de biquíni liso e pequenininho, assim. Pra não pegar sol, eu prefiro, assim, quando vai sair no barco, ou alguma coisa assim, ficar mais em família. Eu gosto de usar um maiozão. Um maiozão pra não aparecer muita pança, não se sentir desconfortável. Que a gente... Quando chega na praia, sai, o que que completa? O que que joga? Olha, eu sempre jogo um jeans por cima, uma saída de banho. Essa coisa de ficar combinando muito saída de banho com biquíni não é muito a minha cara. Mas eu gosto de usar um chinelo havaiano mesmo. Não adianta. Eu gosto de usar um chinelo. Não adianta. Mas eu gosto de usar um chinelo.